Olá meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje aqui eu trago esse lindo laço para vocês, tá? Eu achei lindo, eu vi no canal e gostei muito do resultado, só que ele não tinha essas pontas aqui, as pontas foi a adaptação minha e ficou maravilhoso, achei perfeito o resultado dele, gostei muito e trouxe aqui para o canal, porque sempre quando eu gosto de um laço, uma novidade, eu venho e faço aqui no canal para a gente poder estar tendo novidade, né? E se você já estiver gostando muito, muito desse vídeo, corre lá, deixe seu joinha, se inscreva no canal e acione o sininho da notificação, porque assim quando entrar com um vídeo novo, você será notificada, tá? Então, bora fazer, vou começar aqui pela sua parte do laço, vou deixar as pontas por último, tá? E a gente vai fazer o seguinte, eu já tenho essa parte aqui, que o laço tem o lado esquerdo e o lado direito, então, já deixei essa parte aqui já adiantada, para o vídeo não ficar muito comprido. Então, para poder fazer o laço, a gente precisa de quatro, tá? Quatro pedaços, ó, com 20 centímetros, eu tenho dois aqui, mas já fiz dois aqui, tá? Então, são quatro pedaços. E esses quatro pedaços, com 20 centímetros, são dois para cada lado, tá? É a fita de corgurão, ó. Número 9 e 20 centímetros, 20 centímetros cada, tá? Você pode estar fazendo aí também com a fita de cetim, também fica muito bonito, tá? O cetim tem um brilho, né? Tudo especial e deixa os laços, o trabalho muito bonito, por sinal, né? Então, bora lá. Para começar, ó, aí você sela as pontas, a minha já estão selada, porque eu já faço tudo para poder adiantar o vídeo, ó. Bota ponta com ponta, assim, ó, dessa forma. Aí, vem aqui e faz uma marcação. Se você não quiser fazer com isqueiro, você pode usar o alfinete. Eu vou fazer com isqueiro. Dou uma apertada, uma pressionada, ó. E fica essa marcação aqui dentro, ó, tá vendo? Ó. Para a gente poder trabalhar. Deixa eu me afastar aqui um pouco os materiais, para poder me dar espaço aqui. Vou colocar tudo assim, ó, para o cantinho aqui. Porque eu quero apoiar aqui na mesa, tá? Aí, eu vou fazer o seguinte, ó. A gente dobra uma ponta aqui, ó, dobra, para fazer aquela famosa casinha, tá? Bem rentinha aqui, na marcação que a gente fez. Segura com o dedo, vem aqui e dobra outra parte, ó. Fica assim, ó, bem fechadinha, tá vendo? Bem fechadinha e aqui embaixo tem que ficar assim, retinho. Então, a gente não perde, perder a marcação. A gente vem aqui, ó, prende com o biquinho de pato. Tem esses pequenininhos aqui de... Acho que é três centímetros, quatro. Que eu já deixo, eu já... Eu compro para isso mesmo, para poder me ajudar em alguns lá. Só prendo aqui, tá? Agora, eu vou vir com essa ponta aqui, eu vou trazer aqui em cima, aqui nesse biquinho. Então, numa parte do laço, ó, vou segurar aqui. Assim. E vou pegar a outra parte aqui, ó. Essa outra parte, vou levar lá em cima, segurando, tá? Aqui, aqui, nessa dobra aqui, ele tem que ficar certinho. Eu venho aqui, eu levanto, acerto aqui, ó. Tem que ficar bem certinho e... Ó, deixa eu pegar aqui na mão para vocês verem. Ambos os lados tem que ficar assim, ó, bem certinho, tá? Ó, aqui a parte de trás. E agora, você vai virar assim ao seu favor e vai dobrar. Uma ponta na outra. Fez essa dobra aqui, aí você já prende aqui, ó, com o bico de pato, ó. Pra você não perder, tá? Agora, a gente vai fazer a outra parte. Eu faço a mesma coisa, já as pontas seladas, né? Eu venho aqui, ó, e... Achei o meio, dou aquela seladinha com o esquerdo. Não muita coisa, tá? Pra não ficar muito marcada. Só pra você poder, ó, orientar aí a sua visão. Aí, dobro, bem rentinha essa marcação. Dou uma seladinha aqui com o dedo, seguro. Vem aqui, ó. Ele é bom você fazer assim, apoiando. Se você quer conseguir fazer mão livre, pode fazer, tá? Ó, ficou certinho. Eu venho aqui e prendo aqui com o bico de pato. Prendi aqui com o bico de pato. Deixa eu prender do lado contrário. Vou prender desse lado aqui. Ó, prendi. Aí sim, a gente pega na mão, tá? Aí, verifica se tá tudo certinho aqui embaixo, ok? Aí, você vai jogar as pontinhas aqui, ó, em cima. Joga a outra. Tem que tá certinho aí, segura, ó. Segura pra você poder tirar. Segurou? Olha pra ver se tá tudo certinho aqui desse lado, tá? Se tão aqui, ó, na união. Se tiver, você dá essa dobra aqui, ó. Ó, dobra. Assim. Ajeita. Pra o laço não ficar torto. E prende aqui, ó. Aí, agora que, Cris, e aí, ficou os dois, ó, virado pro mesmo lado. O que que eu faço? Vira um ao contrário, ó, tá vendo? Aí, você vai ter um lado esquerdo e um lado direito. Dessa forma aqui. Agora, você deixa ele aqui, assim, tá? E você vai pegar essa parte aqui, ó, que é fita de 10 centímetros, ó. O pedaço com 10 centímetros, tá? Você vai dobrar ele e não vai selar, tá? Você vai fazer isso aqui, ó. Aí, você aqui vai fazer uma marcação aqui no meio, dobrando da seguinte forma. Assim. Aqui tem que ficar uma metade com um lado, a metade pro outro. Já explico isso já pra vocês, ó. Marca aqui o meio. Até onde dá pra mim visualizar, tá vendo? Visualizei e agora eu vou encaixar. Eu venho aqui, ó, nessa parte, tá vendo aqui? Eu venho aqui, ó, nessa parte de dentro, encaixo a metade. Fazendo isso aqui, ó, tá? Ó. Encaixo essa metade aqui. Seguro. Assim. Aí, eu pego essa outra parte aqui, ó. Vem aqui no meio, ó, nesse meio aqui, encaixa a outra metade. Tá? Aí, fica assim, ó. Aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Ele fica embutido aqui dentro, tá vendo? Agora, ele já... Já montadinho aqui, eu posiciono ele aqui na mesa. E venho com essa parte aqui, que é o detalhezinho aqui, ó. Essa parte de dentro, o detalhezinho, tá? Aí, essa aqui, ó, tá vendo? Ó, essa aqui eu empurro pra dentro e essa aqui fica pra fora. Essa parte aqui, ó, que é fechadinha aqui, ó, tá? Fica pra fora. Aí, eu coloco aqui, ó, bem entre os dois aqui, ó, tá? Deu pra vocês verem? Vamos fazer de novo, ó. Tem aqui essa casinha de um lado, essa casinha do outro lado. Aí, eu tenho aqui, ó, o meio pra poder me orientar. Se você quiser, você pode também dobrar aqui, ó, assim, selar. Aí, fica assim, ó, seladinha, que não dá pra ver muito bem. Mas, pra você, dá pra você aí, você vai, ó, vai sentir aí. Fica uma ondulaçãozinha. Aí, você pressiona aqui, ó, bota ele, essa marcação bem no meio aqui, ó, nesse meio aqui. E, coloca assim. Até aqui o final, tá? Ela vai ficar assim, dessa forma. Ficando aqui dessa forma, você prende com o espreendedor de papel. Todas as partes juntas aqui no meio. Ó, pra você não perder nada. Tá vendo? Atrás e a frente. Tá? Ó, fica dessa forma aqui. Aí, você vem alinhavando, tá? Você começa o alinhavo aqui, ó, pelo biquinho. Eu vou começar por baixo. Bota tudo junto. Eu vou começar aqui por baixo, por trás. Vou pegar todas as pontas aqui. Vou dar um. Aí, vou vir, ó. Dois. Três. A quatro, ó. Já pego aqui em cima dessa emenda aqui, ó. Quatro. Aí, eu chego um pouquinho pra cá. Aqui já fica um pouquinho dura. Eu dou cinco. É seis pontos em cada lado, tá? Ó. Seis. Aí, eu venho aqui, ó. Um. Começo de novo. Do outro lado da fita. Dois. Sempre olhando atrás pra ver se tá pegando tudo, tá? Três, ó. Um pouquinho grossinho, porque é muito pedaço de fita aqui. Quatro. Cinco. Ó. Aí, aqui. Eu entro bem aqui nesse biquinho. E venho, pego esse biquinho e saio aqui atrás. Pegando a parte de trás do biquinho, tá? Aí, puxa. Pode soltar aqui, ó. Aí, você puxa. E ainda com a... Puxa bem, tá? Sem soltar aqui. Você puxa e segura. Pra dar um acabamento aqui, ó. Porque não dá pra voltar, tá? Aí, você prende bem firme aí. Fica duro aqui, ó. Se você conseguir voltar... Ó. Puxa. Agora, eu vou dar aqui um nozinho aqui do acabamento. Se você conseguir voltar com a fita, que de repente, a que você for usar é mais fina do que a minha, não fica tão grossa. Mas eu não consegui aqui. Aí, eu faço o acabamento aqui mesmo na pontinha, tá? Dei três nozinhas e agora eu retiro e vou ajeitar, tá? Ó. Encaixa aqui direitinho e venho ajeitando, ó. Fazendo ele ficar aqui, ó, bem fechadinho aqui, tá? Aí, ele fica assim, ó. O resultado dele é esse aqui, ó. Tá vendo? Resultado final, tá? Ó. Fica bem, bem, bem lindinho. Agora, você une aqui. Ou você faz o alinhado direto, ou vocês unem depois com cola quente. Eu gosto de unir depois com a cola quente. Ó. Fazer essa união aqui, eu dou uma segurada. Né? Aqui, ó, ficou a parte de trás, ó. Como ficou a parte de trás. E aqui, a parte da frente. Pronto, vou deixar aqui, agora ele vai... Vai secar, né? Agora, aqui, ó, as pontas, menina, o que que eu fiz? Eu peguei essa... Esse molde aqui de flor e passei essa cola aqui, ó. Cola atrilex permanente, tá? Passei ela aqui, passei um pouquinho assim no dedo, espalhei. Vim aqui, ó. Aí, eu colo aqui na ponta. Assim, deixando um espaço pra eu fazer aqui as ondinhas, tá? Ó. E venho com a maquininha. Não consegui fazer com isqueiro, tá, menina? Então, pra você que tem maquininha, é ótimo fazer essas pontinhas. Se você não tiver como fazer, você faz outras pontas. Aí, fiz isso aqui, ó. Fica bem bonitinha, tá? A mesma coisa eu vou fazer na outra ponta. Eu boto bem aqui embaixo, assim, ó. Pra poder eu fazer a voltinha aqui certinho, tá? Ó. Aí, eu tiro, ó. Não fica excesso de cola nela, tá? Ela fica com as pontinhas, assim, ó, bem bonitinhas. Já posso desligar minha maquininha, pra não me queimar. Precisa da ponta, meninas. Ó, pra fazer a ponta, aqui eu selei já, tá? Eu coloco assim, ó, tá? Ó. Aí, eu venho e faço isso aqui, ó. Uma sobre a outra. E vou, dou a linhava aqui, ó. Nesse... Tá vendo? Ó. Se você quiser dobrar assim, ó. Pra você ver onde é o meio. Aí, você dobra, tá? Dá uma pressionadinha, que você vai ver aí, que fica o meio aí, pra você ver. Aí, vou alinhavando aqui seis pontos. Faço um, dois, três, quatro, cinco. Ó, seis. Seis pontinhos. Aqui, eu seguro, dou uma voltinha, assim. Muito fácil essas pontinhas aqui. Aí, se eu só, porque o laço, ele parece, já que tem base. Aí, você faz essa ponta aqui, ele fica maravilhindo. Eu amei, ó. Tá aqui, ó. Tá? Porque aqui, ó. Tá vendo? Quando você coloca essa parte aqui embutida e mais essas daqui, parece que são as pontas do laço, tá? Aí, quando você monta ele com a ponta aqui atrás, ó. Você coloca aqui assim, né? Ele dá um resultado lindo. Aí, eu passo a cola aqui, ó, diretamente aqui na parte de cima. Posiciona aqui direitinho, ó. Deixa o espaço aqui pra botar o bico de pato, tá? Dou uma caidinha lá. Aí, eu coloco o bico de pato aqui. Tô usando esse aqui de quatro centímetros e meio, ó. Se você quiser botar um maiorzinho, pode colocar. Não encapei, porque eu não tenho fita número dois. Ainda não comprei nessas cor. Mas, fica bacana também, ó. Coloco bem rente aqui, ó. Tá? Em cima das pontinhas aqui. Fica assim, ó, tá? Agora, a gente vai dar o acabamento aqui no meio. Eu cortei aqui, ó, com a fita. Eu vou dar pra fazer com a fita número cinco, que eu tô sem a fita número um. Cortei dez centímetros da fita número cinco. Se você não tiver, você pode fazer isso aí também. Aí, eu dobro aqui, ó. E vou unir uma ponta a outra. Assim. Vem com a cola aqui. Ó. Passo uma boa quantidade e começo aqui por cima. Dessa forma aqui, ó. Seguro pra a cola dele ir bem. Aí, vem, ó. Dou uma volta, ajeita aqui, ó. Dou uma ajeitadinha. Aí, faço... Essa volta aqui, ó. Vou lá atrás, no bico de pato. Ajeita as pontas, ó. E levanta aqui o bico e termina aqui na frente. Com a fita dobrada assim, é só uma volta mesmo, porque ela não fica muito ruim. Só quando é a número um, que eu dou três voltas, ó. Tá? Aí, corta o excesso aqui, que eu acho que cortei muito. Então, aí, vocês podem cortar oito centímetros, tá? Aí, eu vou unir aqui as pontas, ó. E vou passar a cola aqui pra gente fechar, tá? Ó, fechamos aqui. Acertamos aqui. Tem que vir ajeitando, porque você vira o laço pra lá, vira o laço pra cá. Como você vê que não laça todo fora do contexto, né? Então, aí, você vai ajeitando aí do seu jeito que você gosta. Aqui, ó, parece que ele tá, tá vendo? Com base, ó. Ele fica bem volumoso aqui, ó. Aí, é só você ajeitar. Ó, ajeitar com calma, ele vai ficando assim, ó. Bem volumoso, né? Aqui, eu separei um pedaço de estraz, eu vou colocar aqui. Né? Então, eu passo um pouco de cola aqui e vem colando um pouco. Ó. Aí, eu passo um pouco de cola e vou colando aos poucos, assim. Aí, vocês colam aí do jeito que vocês quiserem, tá? Minha, mas tem gente que cola com outra cola. Eu colo com cola quente mesmo. Fica super seguro, né? A cola é bem quente. Aí, aqui, ó, vou passar um pouquinho. A gente terminar o laço. Ó. Tá? Então, tá aí, ó. Olha que lindo que ficou, né? Ficou super lindo. Eu amei esse resultado aqui das pontas. E espero que vocês também gostem. E que vocês façam bastante aí e vendam muito, tá bom, meninas? Então, até o próximo vídeo aula aqui pra vocês. Beijo. E obrigado por ficar comigo até o final.